Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Bucane Shop. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero mostrar pra vocês um kit super especial que é o defumação xamânica. Esse é o queridinho de todos, porque ele é um kit básico pra quem quer iniciar nesse universo da defumação e que ainda não tem muito costume, não tem muita prática. Então ele é um kit muito charmoso e que você também pode presentear alguém que já gosta bastante de fazer defumação. E ele vem com o básico pra você iniciar o seu kit de defumação. Então eu tenho aqui três resinas principais. Essa aqui é o breuzinho, que é uma resina de limpeza pra tirar toda a energia negativa, pra você aproveitar 2021 com tudo de positivo. Aí a gente tem aqui essa resina olíbano da Somália, que é um aroma, uma resina pra conectar mais com a espiritualidade, com o seu eu superior, né? Digamos assim. E a gente tem aqui o Benjoim da Somália, que ele também pode ser usado pra limpeza energética e ele também atrai boas vibrações, boas energias. E é tudo que a gente precisa pra 2021. Vem também um pedaço de palo santo, que é uma madeira muito aromática, que ajuda você a atrair vibrações positivas e também a repelir aquilo que não tá compatível com a sua energia. Ainda aqui pra vocês, uma combuca de cerâmica bem simples, super prática de ser usada. Esse pegador de carvão, que é muito importante pra vocês não queimarem a mão. E vem um paque com cinco carvões vegetais pra vocês estarem utilizando na defumação. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem estar utilizando esse kit. E se você gostou do nosso vídeo, gostou do nosso conteúdo, colabora com a gente, compartilha, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e vejo vocês no próximo vídeo, certo? Gratidão, gente. Tchau, tchau.